E aí galera, aqui é o Leandro da Central e eu estou aqui com o White porque hoje vamos debater sobre um assunto muito, muito legal mesmo, que pode estar chegando aí no Overwatch, que como você já leu aí no título do vídeo, são as armas de diamante. Eu sei, é difícil de acreditar, mas a gente vai falar sobre esse assunto agora. Você tá bem White, como é que você está? Eu tô bem cara, tô bem. E você, tá legal? Estou ótimo, depois de finalmente fazer essa MD10, essa live fantástica, foi muito divertido, adorei jogar contigo, com o Hagg e com os fãs, então estou muito bem mesmo. Então, também gostei bastante de jogar com o pessoal aí na live, a gente conseguiu um rank super bom, mas esse não é o assunto de hoje, o assunto agora é sobre armas de diamante. Aquela coisa fantástica de você jogar a ranked é você ganhar aqueles pontinhos competitivos pra depois, no final da season, você comprar a sua arma dourada. E já pensou se agora você puder comprar, além da arma dourada, você poder comprar a arma de diamante do seu personagem favorito? Não é fantástico, Lion? Olha, a gente sabe que depois que a gente perde aquela partida ranqueada sofrida e triste, a única coisa que faz a gente seguir em frente, além, é claro, do rank, é pensar que você tá tão perto de pegar aquela arma dourada. Então, sim, é fantástico pensar que pode ter uma outra classe de armas especiais sendo liberadas pro Overwatch, e a gente vai estudar um pouco disso agora. Então, olha só, alguns usuários, tanto do Reddit quanto de outros sites da internet, tem criado protótipos sobre novas skins para as armas dos heróis. Então, olha só, aqui você tá vendo uma arma da Widowmaker, e aqui a gente tem três exemplos. A gente tem a arma normal, a arma em dourado, que é a atual do servidor, e um projeto pra um novo estilo de arma, que é a arma de diamante. Então, olha só que legal os detalhes aí, em vez de dourado, eles estão em diamante aí, brilhando, muito legal mesmo. E o que acontece? O pessoal que tá criando esses projetos, olha só, eles também criaram aqui do McCree, olha só que legal, cara, que épico. Tá sensacional essa do McCree, velho. Essa do McCree, realmente, eu não vou negar, ficou fantástica. E, olha só, a gente tem essa possibilidade e a gente pensa, tá, mas como que funcionaria um sistema de armas de diamante que o pessoal tá mostrando? Não é só uma questão de beleza, tem que ter funcionalidade. E olha só, a ideia dos usuários do Overwatch que estão falando no fórum e em posts do Reddit é Estas armas serem liberadas por 4 ou até 5 mil pontos competitivos. Ou seja, o que você gasta de mil pontos competitivos em uma arma pra não ficar dourada, você pode juntar pra gastar 4 ou 5 de uma vez e comprar uma única de diamante que é pra provar definitivamente que você é incrível com esse tal herói. Então, é uma proposta muito, muito ambiciosa, muito louca e muito bonita. Eu não posso negar que eu achei essas armas de diamante lindas. E você, White? Cara, eu achei sensacionais. Eu gostei muito mais da arma do McCree do que da Widowmaker. Eu não sei se é por causa da foto, mas a do McCree chama muito mais atenção do que a da Widowmaker. Mas as duas estão fabulosas e eu acho que daria muito certo esse sistema. Porque, pensa comigo, se você gasta 3 mil em uma arma de ouro, o que custa você gastar 5 ou 6 em uma de diamante daquele teu personagem que você mais joga? Por exemplo, no meu caso, eu tenho ainda minhas divergências aí, mas provavelmente eu compraria da Ana. Então, cara, pensa eu ter uma arma de diamante da Ana, cara. É tipo, mano, esse cara é main Ana, o cara joga muito de Ana. Então, eu acho que seria sensacional. E eu acho que o Overwatch, ele precisa desse upgrade pra sair daquela mesmice que é tipo só arma de ouro, entendeu? Uma hora, todo mundo vai ter arma de ouro que quer e depois vai ficar sem ter nada pra avançar. Não vai ter um upgrade maior. Então, eu acho que quanto antes chegar as armas de diamante ou, quem sabe, um novo tipo de arma, eu acho que seria muito interessante pra ter uma novidade, né? Porque é sempre bom ter novidades. Olha, não dá pra negar também que eles desenvolveram uma moeda no Overwatch que é meio que inútil, né? Os pontos competitivos só são gastos pra comprar armas douradas. Então, você tem aí uma moeda que é inútil, só serve pra itens específicos que você vai raramente utilizar. Então, seria muito legal mesmo se a Blizzard começasse a liberar mais itens pra essas moedas. Mas, por exemplo, já pensou, por exemplo, poder comprar sprays únicos da Season atual com pontos competitivos? Ia ser muito legal, sabe? A gente podia estar vendo mais itens disponíveis com pontos competitivos, incluindo a arma de diamante. E aí, a gente chega naquele momento, né? Tá, você só tá fantasiando, você só tá pensando que é legal, mas, será que é possível que isso aconteça de verdade? Qual a probabilidade disso acontecer? E olha só, é bem alta, porque olha só que legal este post oficial da Blizzard, em que o Jeff Kaplan estava respondendo algumas perguntas de usuários do Overwatch do Fórum Oficial Americano. A gente tem aqui a pergunta do usuário. Teremos mais recompensas e mais itens para serem gastos com pontos competitivos no futuro? Eis então que o Jeff respondeu. Em algum ponto no futuro, nós sim gostaríamos de adicionar mais recompensas a esse sistema. É meio estranho fazer esse comentário, mas eu vou colocar da seguinte forma. A gente não quer sobrecarregar os jogadores com recompensas pro competitivo. É basicamente o seguinte, a gente não quer colocar prêmios incríveis pra esse sistema, de forma que ele atraia competidores pra Season Ranqueada, que não estariam lá pra começo de conversa, entende? Novos itens não vão chegar até a Season 3, e provavelmente nem no começo da Season 4 mesmo. Se você for muito ativo no Overwatch, você vai poder juntar provavelmente 6 mil pontos competitivos, e ainda assim a gente não vai ter adicionado nada de novo. Então, relaxa que vai demorar pra isso acontecer. Bem, esse foi o post do Jeff, e a gente consegue perceber duas coisas. Primeiro, eles não querem colocar grandes recompensas que atraem jogadores que não estariam no competitivo pra começo de conversa. E segundo, eles sim querem trazer coisas novas pra esse sistema de recompensas. Então, basicamente ele tá falando, pode demorar, sim, porque a gente não vai ver durante duas, três temporadas algo novo, mas sim, nós queremos adicionar algumas coisas novas pra esse sistema. E aí fica a nossa pergunta. Será que a gente vai ter de fato armas de diamante ou não, Wyatt? Eu gostaria muito de receber novidades em breve, porque quem não gosta de novidades, né? Aposto que todo mundo ficaria muito animado com um novo estilo de arma pra comprar com os pontos competitivos. Porém, o que o Jeff Kaplan falou é uma coisa muito, mas muito importante. De não trazer jogadores inexperientes pro competitivo só por causa de prêmios. Então, eu acho muito interessante a Blizzard ter essa cautela na hora de lançar uma nova arma. Eles já sabem que a comunidade querem mais prêmios pra esses pontos. Então, eu tenho certeza que eles já têm ideia do que eles vão fazer. E provavelmente eles vão ir nessa pegada de arma. E eu acho que é muito provável que a gente possa ter, então, as armas de diamante no Overwatch. Ou até mesmo um outro tipo de arma, né, Lionel? Não precisa ser só de diamante, pode ser de alguma outra coisa, a gente não sabe. Com certeza. O importante é que, como o Jeff falou, a gente terá em breve, sim, novas recompensas pra esse sistema muito legal que a gente tem de pontos competitivos. E, como ele falou, pode demorar um pouco mais, mas eles, sim, vão chegar pro Overwatch, beleza? Então, a gente fica aí com essa questão no ar. E eu quero que você responda ela pra mim, deixe a sua opinião nos comentários falando. O que você acha que a Blizzard deveria adicionar como recompensa ou como compra com os pontos competitivos? Deixem nos comentários. Eu quero ouvir a opinião de vocês, eu quero ouvir ideias loucas de vocês. Emotes, sprays, eu não sei. Eu quero que vocês sejam criativos e deixem aí uma ideia bem louca do que a Blizzard deveria deixar como recompensa dos pontos competitivos pra gente. Quer uma ideia louca? Eu acho que ela deveria colocar skins. Skins exclusivas pra quem joga competitivo. Alguma coisa relacionada com, talvez, a história do Overwatch. Eu acho que seria bem louco. Olha, não dá pra negar que seria muito legal mesmo. Então, vai na onda do White, deixa aí o seu comentário que eu quero ver a sua opinião bem louca. E é basicamente isso que a gente pegou pra discutir hoje. Se você quiser ver essas fotos, baixar essas fotos, os links que a gente utilizou nesse vídeo estão aí na descrição do vídeo. Então, é só dar uma checada. Na descrição você também vai encontrar o nosso servidor de Discord que tá bombando. Então, dá uma passada lá. A gente tá com as nossas redes sociais, nossa página do Patreon, do Apoia-se. E, é claro, a página da Game for Fun, onde você pode estar indo lá e adquirir jogos com preços exclusivos que só a Central tem. Então, dá uma passadinha nos links se te interessar. E, é claro, clica no sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo da Central, beleza? Galera, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar a sua opinião e, é claro, de compartilhar este vídeo com os seus amigos, beleza? Aqui foi o Lion e o White. Valeu, galera. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha.